Hoje nós vamos dar um pulinho ali na praia, vamos almoçar em Paraty. Eu vou fazer o caminho bonito hoje, vou seguir pelos corredores Bravo, Mike e depois o Golf, que passa por cima da serra. O plano de voo não seria necessário para esse voo, mesmo assim eu resolvi fazer para mostrar para vocês. Então usando o FPL-BR eu coloquei a identificação da minha aeronave, regras de voo, visual e geral, o tipo de aeronave é um ULAC, categoria de turbulência leve, no campo 10 Victory Charlie, no aeródromo de partida americana, às 13 horas do Lua, o de destino Paraty-Sea-Delta-Tango-Kilo, duas horas de voo e com uma alternativa Ubatuba, a uma velocidade de 90 nós, no nível VFR e a rota Réa. Em outras informações, a data do voo, o cruzamento da FIR depois de uma hora e trinta de voo, o meu nome e a performance do tipo A. Depois do Enri Marques, Alt Marques, Réa, cumpre a Réa-Bac 91.319 e as Réas que eu vou percorrer, Bravo, Mike e Golf. O dia está bastante quente, então estão começando a formar alguns cúmulos. Então eu preciso ficar bem esperto com isso, não posso demorar muito lá também, porque no final da tarde provavelmente vai ter trovadas aqui. Essa rota que eu vou fazer hoje é interessante, porque eu não vou passar por dentro da terminal São Paulo 2, portanto eu não preciso chamar o controle São Paulo, mas eu vou ter várias mudanças de frequência ao longo da rota. Para fazer o planejamento desse voo, eu usei o Evac Sul. Então meu plano era, decolando de americana, livrar a TZ pelo portão represa, seguindo a proa de Cosmópolis, depois a Jaguariúna, sempre pelo corredor Bravo, né? Morungaba até Atibaia. Em Atibaia eu ia virar à esquerda no corredor Mike, aí ali no Través Norte e Garatá eu ia cruzar o limite entre a FCA Norte e a FCA Sul, então eu teria que mudar a minha frequência de coordenação. E logo depois eu já ia entrar na CTR São José. Então ali eu sabia que eu ia ter que chamar o APP São Paulo. O que eu não sabia ainda era se eu ia continuar coordenando com ele até o final desse corredor, até a posição roseira, né? Ou ele ia me transferir depois para Taubaté, e mais para frente também poderia me transferir para o controle Guaratinguetá. Aí dá para ver que na posição roseira eu passo na pontinha da CTR Guaratinguetá. Então ali eu ia ter que entrar à direita no corredor Golfe, aí nesse ponto eu começo a subir para passar por cima da serra. E ali depois da posição cunha eu ia fazer um... Aí sim eu ia deixar o corredor e já ia seguir na proa direta para Paraty. Eu estou entre Jaguariona e Morungaba, aqui eu estou coordenando na FCA Norte, 3, 5, 6. Depois que eu passar de Atibaia, aqui eu estou no corredor Bravo, né? Depois que eu passar de Atibaia, eu vou virar à esquerda no corredor Mike, e aí lá no Través Norte e Garatá eu transfiro para a FCA Sul, 1, 2, 6, 6, 7, 0. E aí, logo depois, eu já entro na área do controle São José, então lá eu tenho que chamar o APP São Paulo. Depois que eu entro no corredor Mike, eu tenho que... Lá no Través Norte e Garatá eu tenho que chamar o controle São Paulo, ou 1, 3, 4, no 5, porque ali eu estou entrando na área de São José. Aí eu sigo pelo corredor Mike, depois eu vou pegar o corredor Golfe, então eu vou seguir até Taubaté. Então, aí o controle vai... Eu não sei se eu vou permanecendo falando com o APP São Paulo, ou ele vai me transferir para uma frequência de Taubaté. A torre de Taubaté é 1, 1, 9, 9. Eu vou na posição Través Norte e Garatá. Então, aqui eu tenho que mudar a frequência da FCA Norte, 1, 3, 4, 6, 7, 5, para a FCA Sul, 1, 2, 6, 6, 0. E logo na sequência eu já entro na área do controle São José, então eu preciso chamar o APP São Paulo, na 1, 3, 4, 1, 5, porque eu já estou monitorando. Aqui eu vou chamar. Controle, papai, uniforme, bravo, delta, golfe. A frenave que modulou em Dom Pedro, 4,500 pés, confirme a matrícula, procedência, destino, tipo e texamento. Controle, papai, uniforme, bravo, delta, golfe. Ah, caralho. Quilo, lima, golfe, gente, o tráfego está esperto a 4,600, a passagem em 2 milhas. Afirmo, senhor, marcha, operando na pista 12, o ingresso será por parte do Carmo Apazútra. Controle, papai, uniforme, bravo, delta, golfe. Papai, uniforme, bravo, delta, golfe, São Paulo, uma boa. Confirmo a posição, código acionado. Bravo, delta, golfe, está no corredor, Mike, livrou a posição para Vesnorte e Garatá, segue na proa de Caçapava, 4,500 pés, está acionado, 2 mil no transponder. Ciente, confirme a procedência, o destino, tipo e texamento. Bravo, delta, golfe, é procedente de Sierra Delta, Alfa Índia, o destino é Sierra Delta, Tango Kilo. O equipamento é um ULAC. Ciente, bravo, delta, golfe, aguente para a identificação. Apó, uniforme, bravo, delta, golfe, acione código 0121 para a identificação. 0121, bravo, delta, golfe. Estou passando agora no através norte de São José dos Campos. Guardando o retorno do controle. O Papa Uniforme, bravo, delta, golfe, apenas confirmando, você vai manter o corredor, Mike, até Caçapava? O bravo, delta, golfe, vai manter o Mike até Roseira. Apenas do bravo, delta, golfe, falando, confirme, você vai manter o corredor, Mike, até Caçapava? Bravo, delta, golfe, vai manter o Mike até Roseira. Ciente, bravo, delta, golfe, reporte em Caçapava. Reportará Caçapava, bravo, delta, golfe. Bravo, delta, golfe, confirme o estimado de pouso de pessoas a bordo e se vai manter as altitudes de corredores até Roseira. O bravo, delta, golfe, estima o pouso em uma hora, 0,1 a bordo e vai manter as altitudes de corredores. Ciente, muito graça. Prossiga na próxima aeronave que modulou controle. 16 quilômetros de Caçapava e já consigo vê-la lá na frente. Às vezes tem muita gente falando ao mesmo tempo, mas eu não escuto, porque a outra aeronave pode estar lá do outro lado da terminal e está longe para mim, né? Mas eu escuto o controle falando. O Papatango, Yankee, Uniforme, Lima. Às vezes a gente fala ao mesmo tempo, atrapalha a comunicação. Por isso que a controladora falou assim, só o bravo delta, golfe, fala agora. Porque eu não estava ouvindo, mas provavelmente tinha mais gente modulando ao mesmo tempo. Gente, agora. Antes disso, eu tentei chamar várias vezes o controle, chamei várias vezes o controle, não tinha resposta. Provavelmente ela não estava me ouvindo, porque tinha gente falando ao mesmo tempo, só que eu não conseguia ouvir essas outras aeronaves. Estou passando aqui no cavé sul da fazenda Ipua. Já consigo ver Caçapava bem aqui na frente. Lá na frente eu consigo ver Taubaté. Taubaté está a 20 km daqui, então a visibilidade hoje está muito boa. O controle me pediu para chamar Taubaté. Então vamos lá. A partir daqui, 1-1-9, decimal 9. Lima, foco só te é, confirmar o atitude que mantém. Se apresente, se comeu, Sérgio. Gente, repórter, posição Caçapava. Seu primeiro de a posição Caçapava, limbo só que já. Taubaté, Papai Uniforme, Bravo Delta Golf. Bravo, Uniforme Bravo, Delta Golf, Taubaté. Bravo Delta Golf, livrou a posição Caçapava, segue na proa de Roseira. Está mantendo 4 mil pés, Bravo Delta Golf. Bravo Delta Golf, tráfego sentido oposto, Papa Alfa 38, mantendo 5 mil pés na Réa Mike. Vai reportar posição Caçapava. Taubaté operando visual, Qual que é NH1, no zero, no meio, reporte posição Taubaté. Acidente reportará Taubaté, Bravo Delta Golf. Lima, foco só cheque, Taubaté. Lima, foco só cheque, na escuta. Tráfego sentido oposto, na Réa Mike. LAC, mantendo 4 mil pés. Vai reportar posição Taubaté. Acidente, carrega, Tautráfico, Lima, só que já. Aqui em Taubaté, tem uma base da aviação do exército. Onde ficam baseados aí todos os helicópteros do exército, né? Eu vou passar por cima mesmo dessa base. Estou em coordenação com o Taubaté. Ele me pediu para reportar quando eu estivesse lá na posição. O Bravo Delta Golf vai seguir para a posição Roseira, e após entra no corredor Golf. Estima mais 10 minutos para a posição Roseira, Bravo Delta Golf. Acidente, o Bravo Delta Golf, reporte posição Taubaté. Acidente, reportará Taubaté, Bravo Delta Golf. Dá visual com a base do exército ali. Bravo Delta Golf, na posição Taubaté. Bravo Delta Golf, autorizado proa de posição Roseira. Report no limite da CTR Taubaté. Reportará no limite da CTR, Bravo Delta Golf. Bravo Delta Golf, para informação, um tráfego na Réa Maik, Robson 44, mantendo 500 pés. Tá, ciente do tráfego, vai ficar atento, Bravo Delta Golf. Tá, aqui pelo corredor Maik, a gente vai o tempo inteiro aqui por cima da Dutra. Tá, ao fundo a gente vê a Serra da Mantiqueira. Um visual bem bonito. Pena que hoje, pra cima da Serra, a visibilidade não tá muito boa. Mas quando a visibilidade tá boa aqui, nossa, é lindo aqui, os picos são bem altos. Eu já cruzei uma vez por cima da Serra. Agora Taubaté me transferiu pra um controle Guaratinguetá. Então vou chamar lá. Guará, Papai Uniforme, Bravo Delta Golf. Papai Uniforme, Bravo Delta Golf, gostou de Guará, tenha uma boa tarde, confirme a posição que tá passando, é o estúdio? O Bravo Delta Golf, livrou a posição Taubaté, segue na proa da posição Roseira, tá mantendo 3.500 pés. Guará Uniforme, Bravo Delta Golf, controle Guará, está quente, pode postar um Roseira. Reportará Roseira, Bravo Delta Golf. Em coordenação aqui com a Torre Guará, ela me pediu pra reportar na posição Roseira. Na posição Roseira, eu vou virar à direita, vou pegar o corredor Golf, aí eu vou direto pro litoral. Lá na posição Roseira, provavelmente eu já vou conseguir avistar a Basílica da Aparecida. Aqui eu tô seguindo baixo, na altura mínima do corredor, 3.500 pés, porque eu quero ver um pouquinho visual aqui, ver se eu consigo enxergar lá na frente a Basílica. Quando eu virar à direita no corredor Golf, aí eu vou passar por cima da serra, então aí eu vou ter que subir bastante, vou ter que subir pra 6.500 pés. Acabei de desviar de um pássaro enorme. Que susto! Passou bem perto, viu? Não parecia um urubu, não. Ele parecia, não sei, um gavião, não sei se... É, um gavião assim tão grande. Bem bonito o pássaro até. Deu pra ver bem, né? Porque ele passou aqui pertinho da minha janela. Faz parte, né? Pai Uniforme Bravo, Delta Golf, posição? Bravo, Delta Golf, mais um minuto pra posição roseira. Ciente, reporte então Sul Basílica. Ciente, reportará Sul Basílica. Provisível em tensões de subida ou irá manter 3.500 de altitude? Ah, já está em subida pra nível 065, Bravo, Delta Golf. Ciente, obrigado pelo controle Guaraço, ascensão para 6.500 pés, reporte Sul Basílica. Reportará Sul Basílica, Bravo, Delta Golf. Estou me aproximando da posição Sul Basílica. O controle me pediu pra reportar aqui. Eu estou subindo pra passar por cima da serra, já estou a 6.000 pés, vou chamar o controle. Papai Uniforme, Bravo, Delta Golf, na posição Sul Basílica. Papai Uniforme, Bravo, Delta Golf, o controle Guaraço, ascensão, ingressar agora no espaço aéreo Golf, FCA Litoral, no 22925, tenha um bom voo. Olha só como é bonito o visual aqui, ó. Vou passar por uma nuvenzinha aqui, porque eu estou a 6.500 pés. É a base da camada. Mas a camada não está muito densa, não. Dá pra passar tranquilo. Quando a gente vai escolher uma rota, uma aeronave monomotora como essa, principalmente, a gente sempre pensa numa rota que ofereça possibilidades pra um pouso de emergência. Ou seja, áreas planas. Então, nesse trecho que eu estou fazendo aqui no corredor Golf, eu estou passando por cima da serra. Então, esse aqui é um trecho mais perigoso, porque aqui eu não tenho alternativa de pouso de emergência. Então, a gente minimiza o sobrevoo de áreas como essa e sempre que possível vai o mais alto possível dentro dessas áreas. em caso de pane você consegue planar bastante. Então, aqui no corredor Golf, a altitude máxima é 6.500 pés. Então, é onde eu estou agora. mas, embora seja uma região bastante complicada, é um trecho relativamente curto. Então, eu vou sobrevoar a serra aqui por mais 15 minutos e já começo a descer na região de Paraty. paciência, cruza os dedos, né? Mas, os parâmetros de motor estão todos perfeitos. Está tudo ótimo. Cunha já está aí na frente, estou visual com ela. Depois de Cunha eu passo alguns picos ali bem altos, dá para ver ali na frente, depois já começo a descer para o litoral. Eu estou nesse exato momento na vertical de Cunha. Estou no nível 0.65. Nesse corredor Golf, nesse sentido, a altitude máxima é 6.500 pés. No sentido contrário é 5.500 pés. Uns picos muito altos aí na frente. Não dá para passar por 5.500 pés. Com 6.500 pés eu vou passar lambendo. Literalmente. Olha só. Eu estou na altitude de pressão aqui 6.700 pés para ser mais exato. De acordo com o QNH que o controle meio passou da região aqui eu já estou a quase 7.000 pés. E se for para manter essa altitude aqui eu vou passar raspando. vamos ver como é que é. Eu teria que seguir um pouco para a direita para ir numa proa direto para Paraty. Se eu seguir para cá eu já estou bem para a direita ali eu já estou vendo uma região mais baixa eu acho que é para lá que eu vou. não vou passar por cima desse cruz não muito alto ali ó nessa proa aqui eu sigo para o litoral e já quase em cima de Paraty olha que coisa linda já dá para ver o litoral lá embaixo só que assim que eu livrar aqui a serra eu tenho que virar para a esquerda para seguir na proa de Paraty aqui eu estou indo para o sul Paraty está ainda para a minha esquerda o Bravo Delta Golf está se aproximando de Paraty pelo setor Whisky a presente cruzando a serra no nível 065 já iniciando descida estima mais 5 minutos para o circuito Bravo Delta Golf ok estou me aproximando de Paraty vamos filmar o pouso tem um helicóptero também na na avião está coordenando comigo estou visual com a pista aqui vou ingressar na perna do vento da Ronda 0 está girando a final da 1 no 0 Bravo Delta Golf o pouso é completo da Levero com o com o com o com o com o com o Tchau, tchau. 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 Tchau.